Salve salve Stalkers! Hoje eu vou trazer algumas notícias de Stalker que está rolando em alguns sites. Bora conferir. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Vamos começar com um projeto que foi cancelado em 2011. Estava em desenvolvimento uma ideia de Stalker Online com tela isométrica. Nesse final de semana, em um canal chamado Loxotron, publicou uma gameplay desse projeto de Stalker Online. Confira um trecho. Este projeto estava em paralelo com o desenvolvimento de Stalker 2. Infelizmente, como já sabemos, a empresa cancelou os projetos naquela época, por problemas financeiros. O vídeo que mostramos é de um ex-game design do mod Lost Alpha. Ele menciona que esse projeto pode ser lançado. Ele também está arrecadando uma grana para o projeto. Caso alguém queira conferir, vou deixar o link na descrição. Vamos para outra notícia. Aquele antigo projeto do Stalker 2, que foi cancelado em 2012, parece que o pessoal está trazendo de volta a vida. Algumas pessoas que participaram daquele antigo projeto e o pessoal da Desa Wave, a galera criadora do Lost Alpha, estão criando um mod utilizando o X-Ray 2.0 e recriando a zona com os projetos do Stalker cancelado em 2012. Em uma postagem na VK, eles falaram um pouco da equipe e também apresentaram algumas imagens. Agora vamos para outra notícia. Como muitos já sabem, já saiu um trailer do novo Stalker. Alguns meses atrás, o dono do canal, Dekuji, foi contratado pela empresa GSC, depois de postar várias animações incríveis de Stalker. O canal desse cara tem animações fantásticas. Se é fã, vale muito a pena ver os vídeos dele. E vamos para Chernobyl. É pessoal, alguns funcionários da GSC visitaram a usina nuclear de Chernobyl. Eles tiraram algumas fotos e gravaram alguns vídeos. Pelo que podemos ver, vai ter a usina de volta. Será que vão fazer a usina bem realista, como o pessoal do Chernobylite fez? Vamos ficar no aguardo e esperar mais notícias. Gostaram das notícias? Não se esqueça de curtir e se inscrever, para não perder nada. Se gostou, compartilhe com aquele seu amigo fã de Stalker. É isso pessoal, Good Hunter Stalkers!